Passar pelos locais onde Cristo e sua mãe Maria frequentaram na Terra Santa há mais de dois mil anos é o destino de turistas do mundo todo, não é? Sendo que o Calvário, colina onde Jesus foi crucificado, é o principal ponto de peregrinação em Israel. Entre os visitantes que vão até Israel estão cristãos de várias origens e religiões, pesquisadores e turistas interessados pela história do Oriente Médio. Existem 14 estações que marcam os momentos de sofrimento antes da morte do profeta, como o local onde ele caiu e foi ajudado por Simão Sirineu, a Via Sacra termina com a visita ao túmulo onde Jesus foi colocado e três dias depois desapareceu. Hoje vamos investigar os caminhos do Espírito Santo e entender os rumos de Jesus durante os três dias que se passaram entre sua morte e ressurreição. Mas antes de começar com essa jornada, vamos pensar um pouco sobre esse homem sagrado que mudou a história da humanidade. Como Jesus era? De acordo com um artigo da BBC, a imagem de um homem branco, barbudo, de longos cabelos castanhos claros e olhos azuis, mais conhecida de Jesus Cristo, adotado ao longo dos séculos, tanto na arte quanto na religião, sobre os viés do eurocentrismo, pode ser que não seja correspondente ao mensageiro de Deus na terra dos homens. E, apesar de ser um retrato já conhecido pela maior parte dos cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo, essa é uma construção que pouco deve ter tido a ver com a realidade daquela região e época de Jesus de Nazaré. Segundo algumas teorias de historiadores especialistas no assunto, o Jesus histórico muito provavelmente era moreno, baixinho e mantinha os cabelos aparados, como os outros judeus de sua época. A dificuldade para saber como era a aparência de Jesus, de acordo com o artigo, vem da própria base do cristianismo. A Bíblia. Conjunto de livros sagrados, cujo Novo Testamento narra a vida de Jesus e os primeiros desdobramentos de sua doutrina. Portanto, no livro não há qualquer menção que indique como Cristo era fisicamente. O fato é que, apesar de Jesus ter sido judeu e sua mensagem ser voltada diretamente a esse povo, que vivia na região da atual Palestina e Israel, no século I d.C., uma nova religião surgiu como base na sua atuação como profeta. Essa religião é o cristianismo, até hoje considerada a maior religião do nosso planeta. A vida de Jesus de Nazaré é coberta de mistérios, muito pela pouca quantidade de fontes disponíveis. A tradição religiosa, por sua vez, consolidou a ideia de que Jesus nasceu de Maria, uma mulher virgem que engravidou milagrosamente por ação do Espírito Santo. Seu nascimento aconteceria em Belém, uma província romana localizada na atual Palestina. Até o século II, os seguidores de Jesus não celebravam o nascimento do líder. E essa prática começou a ganhar força exatamente a partir desse século. E, de acordo com o portal Brasil Escola, um registro importante realizado por Clemente da Alexandria, menciona diferentes datas para o suposto nascimento de Jesus. Porém, nenhuma delas remete à data 25 de dezembro. Assim como não temos certeza do ano de nascimento de Cristo, não sabemos o dia em que ele nasceu precisamente, pois a Bíblia e nenhum outro documento apresentou essa data histórica. No entanto, a tradição cristã determinou o 25 de dezembro como o dia para celebrar o nascimento de Cristo. E ao analisarmos a situação de maneira temporal, aquele que desempenhou o papel de pai de Jesus foi José, um carpinteiro casado com Maria, ambos provenientes da cidade de Nazaré, onde Jesus passou a viver depois de um tempo. E por isso, ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Em termos gerais e historiográficos, não há dados sobre a infância e a adolescência de Jesus de Nazaré, a não ser que ele teria vivido nessa região. Segundo alguns historiadores, durante sua juventude, Jesus teria sido influenciado pelos essênios, uma seita judaica que vivia afastada da sociedade, defendia o modo de vida comunitário e seguia os mandamentos de Moisés. O profeta Entende-se que a obra de Jesus Cristo, enquanto profeta, iniciou-se a partir do momento em que ele foi batizado por João Batista, o famoso pregador da Palestina. O batismo era entendido simbolicamente como um momento de remissão dos pecados. E, nesse caso, a narrativa bíblica afirma que Jesus teria comparecido ao local onde João Batista realizava os seus batismos, as margens do Rio Jordão, solicitando que fosse batizado. A partir daí, fez o grande jejum no deserto e inicia sua vida pública peregrinando em diferentes locais da Palestina, pregando a palavra de Deus. O mensageiro também trouxe uma importante visão social acerca do amor e da necessidade de ajudarmos os mais necessitados. Sua atuação contou com a colaboração de doze discípulos, também chamados de apóstolos. De acordo com alguns estudiosos da palavra de Cristo, Jesus de Nazaré teria conduzido cerca de 35 milagres em vida. Ao longo de sua trajetória, o profeta, por meio de suas parábolas, passava suas mensagens, demonstrando seu trabalho de transformação e cura, através de seus gestos, milagres, exorcismos e auxílios àqueles que careciam de ajuda. Monte Gólgota Agora vamos pensar sobre a última fase de Jesus de Nazaré na Terra, até sua transformação em espírito, após a sua crucificação em Gólgota. Segundo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus de Nazaré teria sido crucificado no lugar chamado Calvário, em hebreu compreendido como Monte Gólgota, que significa o lugar da caveira, também conhecido por lugar do crânio. Atribuiu-se este nome porque o local ficava fora das muralhas da cidade e apresentava uma elevação que se assemelhava a um crânio. Este monte era também o local onde os condenados à morte eram crucificados. De acordo com uma das tradições hebraicas, contadas por Orígenes, no século III, Adão também teria sido sepultado no lugar da caveira ou Gólgota. O mesmo local onde Jesus Cristo seria crucificado. Seguindo a profecia, se a humanidade morreu com Adão, ele poderia ressuscitar com Cristo. Portanto, a caveira de Adão seria lavada pelo sangue de Cristo para que todos os filhos de Adão fossem perdoados pelo segundo Adão. Um templo que consiste numa pequena abisside, chamado Capela de Adão. Junto ao cavário, assinala a presença desta tradição simbólica no local. Eusébio de Cesareia, que viveu no século IV e tornou-se principalmente conhecido por ter iniciado dois gêneros narrativos, A Crônica Cristã e a História da Igreja, admite a existência de um lugar da caveira, onde Cristo foi crucificado, e conta com detalhes as circunstâncias que levaram à descoberta do santo sepulcro nas suas imediações. O achado aconteceu depois do imperador Constantino ter ordenado por volta de 325 buscas ao local que levaram à destruição de um templo pagão, em honra da deusa Afrodite, aí construído. Mais tarde, no topo do monte, foi colocada uma cruz preciosa para assinalar o centro espiritual do mundo dos cristãos, cruz que foi posteriormente saqueada. O santo sepulcro foi venerado até ter sido destruído por ordem do califa Haqqem, em 1009, tendo sido depois restaurado várias vezes, inclusive pelos cruzados. A passagem de Cristo De acordo com a historiografia sobre a presença de Cristo na Galiléia e outras regiões do Oriente Médio, a atuação de Jesus Cristo teria incomodado as grandes lideranças religiosas judaicas daquela época, atentas às suas pregações, as autoridades romanas preocupadas com a atuação do profeta, cujo potencial poderia levantar uma revolta judaica contra o domínio romano, trataram, então, de puni-lo. Todos sabemos que Judas Iscariotes traiu Jesus, denunciando as autoridades. Algumas teorias apontam que a traição de Judas teria acontecido porque este se desapontou com Jesus. Nesta visão, Judas teria feito parte de uma seita judaica que procurava expulsar os romanos da Palestina. Ele esperava que Jesus tomasse parte desse movimento como líder, mas, quando percebeu que isso não aconteceria, o traiu. Após a prisão de Jesus, ele então foi conduzido a uma série de julgamentos que determinaram a sua condenação à morte por crucificação. Jesus foi então torturado e obrigado a carregar a própria cruz na direção do Calvário, sendo crucificado ao lado de dois criminosos onde veio a falecer. Após seu falecimento, seu corpo foi depositado em um túmulo fechado por uma grande rocha. O mistério de Cristo O texto bíblico narra que, dias depois, Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus, encontrando-o aberto e com o corpo desaparecido. Em seguida, Jesus apareceu para os seus apóstolos e ascendeu aos céus. A tradição cristã entende esse evento como a ressurreição de Jesus Cristo, atestando sua divindade. Então, pensemos sobre este período que Jesus desapareceu, que o mensageiro morreu em uma sexta-feira, disso todo mundo sabe, mas, precisamente, em uma quinta-feira para os judeus, pois o dia judaico começa ao anoitecer. Daí, a partir de então, iniciou-se a contagem dos três dias de sua morte. No entanto, o que pouca gente presta atenção é ao período compreendido entre sua morte e ressurreição. Desse período de três dias, temos poucas indicações bíblicas. Contudo, essas referências são bastante poderosas se buscarmos compreender seu significado. Para os cristãos, a morte de Jesus começa quando ele entrega seu Espírito nas mãos de Deus durante a crucificação. De acordo com os versículos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o discreto e oculto José de Arimatea, apesar de ser muito rico e pertencente ao Sinédrio, a mais elevada magistratura do povo hebraico, era também um dos discípulos de Jesus de Nazaré. E, após sua morte, Arimatea solicitou que o corpo do Messias fosse levado para uma tumba nova. Nicodemos, outro discípulo oculto, levou-o sem arráteis de um composto de mirra e aloés para untar o corpo de Cristo. E assim, aquele corpo que nas últimas horas havia padecido todo tipo de sofrimento, pôde, enfim, ser colocado em paz. Hades Entendemos, pela palavra de Deus, que os mortos justos iam a um compartimento do Hades, o lugar sombrio e temporário que, de acordo com algumas doutrinas religiosas, poderá ser destruído no fim dos tempos, conforme relatado por Jesus na enigmática parábola de Lucas. O livro dos Efésios descreve este ambiente, que era dividido em dois lados opostos, o primeiro para os justos e o segundo para os ímpios, ou seja, aqueles que não têm fé ou até mesmo nutriram algum tipo de desprezo contra as mensagens de Deus. Portanto, seria este o local onde a maioria dos cristãos creem que Jesus cumpriu o seu primeiro estágio de peregrinação após sua morte. Com a chegada de Jesus nesse ambiente, aconteceu um dos momentos mais alegres e movimentados naquele lugar. Aquele que havia sido testemunhado pelos profetas, pronunciado como já vivente entre os homens por Lázaro, entre outros, estava bem ali. Todos podiam vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo. Certamente, uma euforia espetacular permeou o ambiente. Mas não por muito tempo. Uma outra etapa estava aguardando Jesus. Em uma das passagens bíblicas do apóstolo Pedro, está escrito que Cristo foi e pregou ao Espírito em prisão. A pergunta que fica é, quais Espíritos eram esses? E onde estavam? Certamente, os ímpios mortos de todos os tempos estavam logo ali, do lado dos justos, no outro local, dentro do Hades. Segundo algumas visões e leituras bíblicas, Satanás, com seu dom para a mentira, tanto vociferava que a providência divina havia falhado para os justos, quanto assegurava que os ímpios não deveriam crer na realidade da existência do Filho de Deus. Algumas interpretações bíblicas das passagens de Colossenses explicam que Jesus Jesus não desceu à mansão dos mortos para pregar libertação e perdão, mas sim para se revelar em espírito para essas almas. Imaginemos que tais pessoas estavam em desespero, sem nenhuma alternativa. Portanto, nesta visão, Jesus veio desmascarar a mentira repetida pelo inimigo para aqueles que ali estavam. Jesus não foi pregar aos anjos caídos, pois estes já o conheciam desde os céus. Ele foi tomar a chave da morte e do inferno, esvaziando totalmente o poder do diabo, de acordo com as interpretações bíblicas sobre o livro do Apocalipse. E, de todo modo, há essa clara distinção na Bíblia entre o estado intermediário, entre a vida no mundo e a morte eterna no inferno, que prova, acima de toda dúvida, a realidade do purgatório. A própria distinção das palavras usadas para se referir à região dos mortos e ao castigo eterno é uma prova disso. dos mortos. E aí Obrigado.